E aí família, tudo verde com vocês? Gente, intimidade é uma merda, né? Um dia eu apareço aqui de cabelo molhado, de toalha na cabeça, agora eu tô aqui de cobertor, de manta, né? Mas é do verdão, tá muito frio. Mas com frio, sem frio, a gente vem trazer informações do Palmeiras e tem informações quentes. O frio tá frio, mas a informação é quente. Então fica comigo até o final, quero saber sua opinião. Lembrando antes, gente, que esse vídeo aqui é patrocinado pela Jafa Assiste, uma corretora que traz um bilhete premiável aí da Seguradora Capemisa, gente, e com um único bilhete, gente, você concorre a R$4.000 toda semana durante o ano todo. Sabe por quantos? Por apenas R$29,90. É isso, gente, você paga R$29,90 uma única vez e você concorre aí semanalmente. Então são quatro sorteios aí ao mês por um valor apenas de R$29,90, gente. Esse valor é anual, tá? Eu já tenho meu bilhete, tá? Então eu quero que você tenha o seu também e não fique de fora dessa. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você saber mais. Belezinha? Então vamos lá, né? Que tem muita coisa pra gente falar aqui nesse vídeo. Dois assuntos importantes. Vou começar falando sobre o Vinha. O porquê que a torcida se empolgou? O que é que tá acontecendo, gente? Foi publicada uma matéria no GE falando que o negócio entre o Vinha e o Roma... A Vinha-Roma tá complicado porque Vinha-Roma-Palmeiras. Os três. Tá complicado porque, assim, até agora nem o Palmeiras anunciou a saída oficial do Vinha e nem a Roma anunciou a chegada oficial do Vinha, né? Mas o Vinha já chegou à Itália, já está, inclusive, em quarentena, cumprindo a quarentena pra começar os treinamentos. O que acontece? Por que que a torcida se empolgou? A torcida falou, putz, tem como... Foi bem comentada hoje nas redes sociais, iludindo a torcida do Palmeiras. Porque você vê uma informação dessa e fala, opa, vinha voltando. Será que tem possibilidade disso acontecer? E aí o pessoal comentou bastante. Por quê? Por quê, gente? Vocês sabem que a Roma tem que pagar cerca de 66 milhões aí, né? São 11 milhões de euros. E o que acontece? O pagamento virá por um fundo financeiro que entra como terceira parte no negócio. Ou seja, além do contrato entre clubes, é preciso fazer outro com essa entidade. E aí esse modelo de negócio não é o mais usual. Por isso, o Verdão mantém contato frequente com a Roma e o fundo. E agora aguarda a chegada desse contrato com os termos da forma de pagamento. A avaliação interna é de que as conversas têm avançado ao longo dos dias, só que a indicação dessa entidade gera uma demora maior, pois há mais detalhes a serem discutidos. E por isso que não houve ainda o anúncio oficial. Eu acredito que o Palmeiras está se resguardando, inclusive, né? Esperando receber esse valor. Mas eu sei que a torcida se ilude, a torcida pensa, putz, o Piqueires não foi anunciado ainda. Será que é porque o Vinha tem a possibilidade de voltar? Bom, gente, até um achômetro meu, mas assim, eu acho que não faz sentido o Vinha voltar. Essa negociação não acontecer. Eu acho que seria muito amadorismo das duas diretorias, né? Tanto a da Roma quanto a do Palmeiras. Eu acho que seria muita burrice também, até porque o Vinha já embarcou lá. É apenas detalhes que são burocráticos, que a gente não entende esses detalhes. E que a gente vê uma informação e a gente se empolga, porque a gente se identificou tanto com o jogador que a gente fica tentando achar um fiozinho de esperança aí. Então, gente, até que eu sei o Vinha não volta, tá? Queria, lógico, demais. Aí vocês vão me perguntar, mas a gente está contratando o Piqueires. E aí, Cássia? Dá para deixar o Vinha lá. Só que eu acho que era melhor ter o Vinha de volta, né? Se fosse para escolher, porque a gente já sabe como que o Vinha com a camisa do Palmeiras já conhece a casa, enfim. Mas isso não vai acontecer, infelizmente, gente. Isso não vai acontecer, provavelmente, aí, até amanhã, é sábado, né? Ou até segunda-feira, acredito que esse anúncio deva acontecer. Um anúncio junto com a do Piqueires. Eu acho que vai vir uma jogadinha de marketing ali do Palmeiras, gente, tá? É oficial que os funcionários do Penharol, inclusive, mandaram uma plaquinha, tá? O Piqueires agradecendo aí por tudo. Eu vou colocar o printzinho aqui para vocês verem, tá? Ele, inclusive, então, o próprio Piqueires se despedindo, né? Do Penharol, os funcionários mandando essa plaquinha aí em agradecimento a todo o serviço prestado, né? Pelo jeito, ele é um ótimo atleta, né? É aquele atleta que se dá bem, não apenas com comissão técnica, jogadores, mas que também olha para o funcionário que está ali no dia a dia. E eu acho que aqui no Palmeiras ele vai ser muito bem recebido e tem tudo para dar muito certo aí com a camisa do Verdão. Será que vem o anúncio junto do fechamento do Vinha e já do anúncio do Piqueires? Provavelmente, como eu falei, eu acredito que seja mais uma jogadinha de marketing do Palmeiras. Então, vamos aguardar se nas próximas horas, inclusive, hoje, esse anúncio oficial não venha, já que é praticamente certeza, né, gente, que o Piqueires aí vai vestir a camisa do Palmeiras. Essa matéria saiu do nosso palestra. Vamos aguardar o anúncio oficial agora, mas essa despedida já conforta um pouquinho o torcedor do Palmeiras que já está achando que vai virar novela. Parece que ele vai assinar com o Palmeiras até o final de 2025 e nós estamos criando muita expectativa nesse jogador, né? E tomara, né, que nos próximos dias o Palmeiras anuncie ele oficialmente pra acabar com essa picunha, será que essa negociação não vai acontecer? É que eu entendo até o torcedor do Palmeiras. Foram tantas negociações frustradas, né, a gente falava, falava de jogador e não dava em nada que agora a gente fica com um pezinho atrás mesmo. Mas se o jogador está se despedindo, provavelmente vai ser pra jogar no Verdão, né? A não ser que tenha outro clube na jogada aí, né? Bom, eu acho que não. Rapidinho, pra finalizar o vídeo aqui, rolou uma informação hoje sobre o Borna, tá? Eu nem ia comentar, mas eu acredito que vocês vão perguntar. Cássia, você está sabendo alguma coisa do Borna? Gente, eu estou aqui deixando as coisas acontecerem. Por quê? Foi postado, saiu um ano, acho que na ESPN, no próprio GE, mais cedo, que tinha um clube aí da Europa interessado no Borna. E agora de tarde saiu que o Grêmio também está interessado no Borna. Fora o Boca, que já se interessou pelo Borna. Então, assim, cada hora aparece um clube interessado no Borna. Pô, se tem tantos clubes interessados no Borna, então deixa o Borna aqui, porque estão enxergando um Borna aqui, eu não conheço, né? Então, tem que ficar aqui pra ajudar o Palmeiras. Eu até acho difícil o Palmeiras liberar... Apesar de que eu estava lendo, inclusive, a reportagem falando que o Grêmio queria, o Borna e tal, que o Felipão que pediu, e o Palmeiras pôs aí, né, algumas coisinhas. E parece que o Grêmio ficou de ver pra dar a resposta dos Palmeiras, enfim. Mas eu acho estranho, porque pela manhã saiu que um clube da Europa estava interessado. Agora que o Grêmio... Há poucos dias atrás, o Boca... Tá tão difícil a negociação, assim, com o Borna, porque ninguém quer comprar, todo mundo quer empréstimo, e o Palmeiras não quer empréstimo, o Palmeiras quer vender. Enfim, gente, vamos aguardar pra ver. Mas, como eu falei, eu prefiro esperar o andamento da situação. O Anderson Ball já deixou claro que quer negociar o Borna, né? A gente já sabe isso. Mas o jogador falou que está focado em jogar aqui. Hoje, não seria o Grêmio... A gente falar, vai reforçar um rival aqui, enfim. Hoje o Grêmio não briga por nada, né, gente? Principalmente no Campeonato Brasileiro. Mas, se o Borna for pro Grêmio, tem o ano que vem. Como será? Enfrentaremos o Grêmio durante esse ano, acho que ainda, no Campeonato Brasileiro, né? Mas a gente enfrentará o Grêmio o ano que vem, novamente, né? Então, assim, será que o Palmeiras vai liberar ele mesmo pro Grêmio? Vamos aguardar pra ver. Eu só sei que tô achando tudo muito estranho essa situação. Cada hora um clube novo interessado no Borna e não consegue sair essa negociação. Estranho, né? Pois eu prefiro esperar, torcida. Tamo junto. Um beijo, um abraço pra vocês. A gente se vê aí com mais frio amanhã. Se não tiver informações do Palmeiras, eu volto à noite pro pós-jogo, belezinha? Tamo junto, família. Um beijo, um abraço. Até mais. E avante palestra. Eita, frio!